Levanto pela madrugada Olho para o lado e vejo ela ali Estranha natural Um sorriso no meu rosto Inevitável eu fico exposto Quando ela está aqui Ela sabe que eu tenho a obrigação De todo dia fazer essa mina feliz É por isso que ela vem com sorriso encantado E diz que eu sou tudo o que ela sempre quis Sentimento raro, profundo, verdadeiro Não preciso de dinheiro para me sentir feliz Tendo ela ao meu lado Tudo se torna fácil Toda dificuldade ela consegue por um fim Com um abraço apertado Consegue simplesmente fazer todos os meus problemas desaparecer Contrário de uma as mina interesseira de hoje em dia Que vive à procura de sensação de poder Você é linda, tão linda que fica Bonita com a minha camisa Menina, tão linda você É o amor da minha vida Eu levanto pela madrugada Olho para o lado e vejo ela ali